Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso, da Agrossol Semente e da Incotec. E nesse episódio eu trago aqui um amigo, que também é médico veterinário quase formado já, e apicultor, produtor rural. Nós participamos recentemente de um bate-papo com o Pedro Ernesto, e é claro que eu não ia deixar de chamá-lo aqui para falar desse tema, que é muito interessante. E como vocês viram no título aí, nós vamos falar das abelhas além do mel. E para isso eu trago aqui o Armando Rodrigues Cabeleira Neto. Posso chamar você de Armando, né? Tudo bem, Armando? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, Rogério. É um prazer estar aqui nesse programa, muito importante do agro brasileiro, para falar de uma coisa muito importante dentro do agro, dentro da ecologia, da sustentabilidade, no meio ambiente, que é realmente a abelha, né? Então, boa noite para o pessoal que está assistindo o programa. Quero aqui poder falar muito sobre apicultura, sobre a nossa história, sobre abelha, e envolver o agro brasileiro aí, que as duas coisas são um casamento perfeito, quando colocadas de forma correta uma com a outra. Exato. Armando, olha, primeiramente, parabéns pelo trabalho que você tem. Você é um comunicador também. Como que é o nome do seu Instagram, que fala de abelha? Apicultura Giori. Apicultura Giori. E a apicultura é algo que nos fascina muito, né? Primeiro, eu tinha medo por pisar em abelha e levar uma ferroada no pé. Eu lembro da minha filha pequenininha andando na praia, passando do lado de uma barraquinha, ela pisou numa abelha. Geralmente, a gente tem medo porque a gente fala das abelhas com ferrão, das africanizadas, mas é essa abelha que traz a maioria do mel que a gente consome. E hoje, Armando, quando a gente fala em agricultura e uso de inseticida, se você falar isso para um apicultor, é quase que uma briga completa. E aí, recentemente, eu conversei com a Lígia, que é quase uma vizinha sua de propriedade. E nós começamos a descobrir também muitos episódios gravados aqui com o time da Fundação Bung, que tem um projeto muito bacana de uso da abelha na agricultura. E aí, eu passei a descobrir que aquilo que era considerado quase que algo proibido, né? Ter agricultura perto da abelha, na verdade, tem muito mais sinergismo do que a gente imagina. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Você que está com a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast, tenha certeza que tem muita informação interessante que pode aumentar a sua produção de mel e também aumentar a sua produção agrícola. Mas antes de começar, é lógico que a gente gosta de perguntar quem é o Armando, como que você chegou na agricultura, ou você nasceu dentro de uma propriedade rural, né? Na pecuária, na agricultura. E o que te trouxe hoje a esse ponto, né? Estudar medicina veterinária e gostar tanto de abelha ao ponto de ter aí um canal que é assim, famosíssimo. Eu vejo quantas pessoas gostam de olhar a sua rotina na produção aí, Armando. Sim, professor Rogério. O que que acontece? O nosso sangue já corre o agro desde pequeno. Já está na genética nossa, né? Nós temos uma propriedade rural na região de Quinta do Sol, no estado do Paraná, tá? Região de Maringá aqui, desde 1984. Então, é por parte de paterna, tá? Essa propriedade rural que a gente tem. Então, eu cresci no ambiente do agro mesmo, indo para a lavoura com meu pai, para as cooperativas, inclusive onde a gente é cooperado hoje. Então, é interessante essa questão que eu ia pequenininho e agora já sou cooperado. Tem um trabalho também dentro da cooperativa. Então, o agro, ele sempre teve muito presente na nossa vida, né? Na questão de grandes culturas, né? Soja, trigo, café. Meu avô também chegou a plantar café. Um pouquinho de gado lá atrás. Não tanto quanto agora, mas tinha. Então, o ambiente rural sempre esteve. Eu sempre morei na zona rural, na fazenda. Então, a gente cresceu nesse ambiente. Então, é muito normal eu conseguir falar a linguagem do agro, porque eu vivi o agro, vivo o agro até hoje. Nasceu com o pé no agro, né? Sim, sim. Desde pequenininho, a gente tem a frequência de ir na lavoura, subir em cima de caminhão, descarregar, tomar os famosos banhos de soja e milho. Então, é assim, sabe? Então, tá na nossa linhagem e na nossa genética. Só que essa paixão por abelhas, cara, não vem da minha parte paterna, tá? Vem da materna. A família da minha mãe, meu avô, meu bisavô, tá? Ele sempre teve abelha. Só que era uma abelha mais doméstica, que é a europeia, né? Ela não era tanto agressiva, tá? Como a abelha africana é hoje. Então, a gente usa EPI e tudo mais, proteção. Então, ele sempre mexeu com abelha, sempre. Só que, tipo assim, cara, era uma apicultura, vamos se dizer, não existia uma técnica. Ele gostava de criar a abelha ali pra ter o mel como uma fonte de um doce, um açúcar. E também por questão de remédio. Porque a gente sabe que o mel, além de ser um alimento preciosíssimo, né? Rico em aminoácidos, vitamina. É um remédio muito bom pra questões respiratórias, gripe e tudo mais. Então, ele sempre teve a abelhinha dele ali, cara. Sempre teve. Ou ele tinha a abelha dentro da caixa mesmo, ou ele pegava essas abelhas antigamente e ia no próprio mato mesmo ali e tirava de dentro de toco, cara. Então, pra você ver como que era a apicultura. Era a apicultura, não deixava de ser. Porque a apicultura é a arte de você criar as abelhas, né? De forma rústica ou racional, como a gente faz hoje, né? Com muita tecnologia. Só que naquela época não existia isso, né? Então, vem daí. Sempre cresci vendo meu bisavô falando disso. Inclusive, ele até, quando as abelhas se africanizaram um pouco mais, ele fazia, cara. Olha pra você ver como que é. Ele fazia as roupas dele de saco de estopa, sabe? Pra poder mexer com as abelhas? Isso, pra poder mexer com as abelhas. Porque daí elas ficaram africanizadas, ficavam muito mais defensivas que as europeias. Porque as europeias são muito dóceis, né? Você não precisa de aparato nenhum. Então, ele mesmo fabricava, cara. Pra você ver como que era mais difícil essa questão de você chegar até uma tecnologia dessa ou conhecer. E hoje não. Hoje a gente tem tudo dentro da apicultura aí. Eu não tenho dúvida, Armando, que muito do que a gente faz hoje se desenvolveu dentro das propriedades rurais com a necessidade que as pessoas tinham, né? Você contando aí do seu avô fazendo as roupas de proteção. Então, isso é corriqueiro. Por isso que eu falo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente reclama do que a gente tá fazendo. E agradecer muito a quem limpou o nosso trilho. Quem limpou a trilha, né? Seu avô limpou a trilha. Ele que desenvolveu as roupas. E aí acabou gerando esse gosto aí que você tem hoje pela produção de mel, né? Pelo cultivo dessas sociedades muito organizadas. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente pode aprender muito com esses insetos. Mas você já é mais novo. E você já pegou a tecnologia aí com muita informação. Pra você, qual foi o desafio ou isso foi uma construção na apicultura? Hoje ainda. Porque a gente tá falando de um clima extremamente variável. Às vezes chove muito. Às vezes tá muito quente. A gente sabe que a temperatura deixa as abelhas muito inquietas. Reduz a produção. Tem a presença de doenças hoje que eu acredito que na época do seu avô não deveria ter muita coisa assim. Como que você faz uso hoje da tecnologia que tem disponível? E mesmo assim, quais são os desafios que você tem pra uma produção sustentável, adequada que você tenha um mel de boa qualidade e consiga preservar suas colmérias? Quando a gente resolveu ser apicultor foi assim, ó. A gente já mexia com cerca de... Sempre eu tive cerca de sete, oito caixas no fundo, assim, da propriedade. Mas era igual meu avô, assim. Era caixa rústica. Então a gente não fazia nada. Ia lá, às vezes se precisava tirar o mel, tirava ou não. Às vezes ficava dois, três anos sem... E lá nem olhar a caixa. Eu sempre tive as minhas caixas de abelha. Mas nada tecnificado igual é agora. Então cerca de dois anos atrás a gente resolveu fazer isso. Olha, vamos empreender na apicultura pra gerar uma nova fonte de renda dentro da fazenda. E foi onde a gente viu a oportunidade de abrir uma fronteira apícola aqui no meu município. É porque querendo ou não as pessoas não têm conhecimento então acham que não gera lucro, não tem lucro, não tem tecnologia por trás. E quando eu fui estudar, fiz o curso, depois olhando vídeos na internet, livros, eu vi que isso não era uma verdade. Foi aí que a gente resolveu fazer isso aí. E o maior desafio com certeza, cara, foi ir atrás do conhecimento pra conseguir chegar onde a gente chegou hoje. então um pouco tempo se tecnificando, né? E Armando, hoje você tem muita informação disponível. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante. Toda pessoa que quer empreender, seja na cidade, seja no campo, ela se preocupa muito com a lucratividade. E hoje é difícil, né? Porque existem muitas pessoas fazendo as mesmas coisas. Eu nem sei se no Brasil é permitido que seja comercializado o mel produzido em outros países. Mas quando você fala em termos de lucratividade, o início do processo da apicultura, ele é um pouco oneroso. Mas com o passar do tempo e com o aprendizado, eu posso quase dizer que o lucro é certo, né? Porque eu não conheço ninguém que não consuma ou não compre mel, principalmente na região sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Sim, professor, com certeza. E você tem que parar pra analisar o que acontece na cadeia do mel. O mel, ele é um produto de alto valor agregado quando você vende ele bem vendido, com um rótulo bacana, tira um selo de inspeção, envasa ele num vidro bonito, coloca dentro da sacola, etiqueta. Aí você agrega valor no seu produto. Todo mundo quer esse produto. É o que o mercado quer. E o mel, cara, ele tem... Se você parar pra pensar, dentro da cadeia produtiva, ele é um alimento. É uma commodity. Vamos dizer assim, o mel é considerado uma commodity hoje. Padronizado, né? É. E ele não estraga, cara. Ele não tem data de validade. Para e pensa. É mesmo? O mel não tem data de validade. O mel não estraga, cara. Eu não sabia disso. Não é igual uma atividade leiteira, de bovinocultura. Se você ordenhou ali, dois dias no máximo dentro do resfriador, você tem que escoar. Não é igual uma verdura que você chegou num ponto ali, você tem que colher, senão estraga. Não é igual você colher soja. Vamos falar assim, veio três, quatro dias de chuvas em cima das lavouras hoje. Perdeu. Perde muita. Perde muito. Se não, perde tudo. E o mel não, cara. O mel choveu, fez sol, fez frio. A única coisa que ficou frio, ele cristaliza. Mas a cristalização é o processo natural do mel, tá? Todo mel que ele é puro, ele cristaliza, com o passar do tempo. Mas, Armando, você diz assim, ele não estraga enquanto ele ainda está na melgueira, dentro da colmeia, ou depois que eu já extraí ele também? Ou quando eu extraí, aí ele tem validade? Não tem. Você tem que extrair ele quando ele está com cerca de 85% a 90% operculado. Por quê? Vou explicar para você entender. O mel, quando ele está nesse ponto de colheita, quando ele está de 85% a 90% operculado, ele está abaixo de 20% de umidade. Então, ele não fermenta, ele não acontece nada com ele. Então, você invasou ali, fica 5, 6 anos, 10 anos. Tem histórias, tá? Tem tumbas de faraó que tinha o mel dentro. E o mel, por incrível que pareça, estava bom, cara. Você acredita? Não duvido. Se a gente achou semente de tamareira com 2 mil anos que germinaram, né? Então, agora eu fiquei curioso, né? Quando vocês falam termos técnicos, a gente quer entender. Você falou operculado. O que significa isso? Para quem... Eu que não entendo e quem está ouvindo também. Então, operculado é quando a abelha, ela retirou já toda a umidade daquele néctar, transformou em mel e ele está pronto para ser armazenado. Daí, o que elas fazem? No alvéolo, que é o buraquinho onde ela armazena o mel no faraó. Ela tampa com cera. Ah, perfeito. Então, ele fica... Ele fica operculado. Ele fica fechado dentro do faraó. Armazenado, sem data de validade. Dá lá o produto para você. Se você quiser colher, você pode... Se você não quiser colher, você também não precisa estar colhendo ali necessariamente ali, né? Igual é uma colheita de uma grande cultura. É assim que funciona. Que bacana. Porque quando ela vai produzindo o mel e vai enchendo, que é a reserva para as novas larvas, para o inverno, né? Então, ela vai abastecendo aquele alvéolo e o próprio clima vai tirando a umidade desse mel e aí ela fecha quando está ok. Ou é a abelha que vai passando pelo trato dela, não passa pelo trato digestivo dela, né? Como é que funciona? Explica para a gente direitinho isso aí. É assim, ó. A parte anatômica da abelha que faz esse processo, tá? É o papo que a gente fala, tá? Então, assim, a abelha, ela tira essa água de dentro do néctar, transforma em mel. Como? Passa de uma para uma até chegar no ponto, uma chegar lá e armazenar. Elas ventilam esse mel. Então, existe uma ventilação dentro da coméria que retira esse pouco de umidade que ainda tem. Mas é o processo de uma passar para a outra ali que ocorre a desumidificação do mel, que a gente chama, tá? Então, ela pega, ela colhe o néctar das flores e aí, nesse pato dela, ela armazena e conforme elas vão trocando esse néctar, ele vai perdendo umidade e vai se transformando em mel. E mesmo depois que ele está lá no alvéolo, tem um processo de ventilar. Ventilação. Que coisa, isso é uma arte, né? As abelhas são artistas, né? Se você pegar num dia de sol, um termômetro, colocar dentro de uma coméria, fora vai estar 38 graus. Dentro da coméria vai estar 35, 35,5. Elas conseguem baixar a temperatura fazendo a ventilação. Que legal! E eu não sabia que o mel não tinha validade. A gente sabe que ele cristaliza, depois você coloca ele em banho-maria, né? E ele volta ao seu estado fluido normalmente. E essa questão de não ter validade, existe alguma substância no mel que funciona como antibactericida, antimicrobiana, fungicida, Armando? Sim, professor. A própolis, tá? Então, a própolis da abelha que está junto ali com o mel. A própolis, na verdade, é uma fonte, é uma resina. As abelhas vão nas árvores e trazem essa resina como fonte de quê? Barreiras mecânicas e principalmente como fonte antibacteriana, antifúrgica. Quando a gente põe o mel, vai um pouco desse resíduo da própolis também no mel. Legal. Isso altera a cor dele? Se tem mais própolis, ele fica mais escuro ou não? Não, não. A própolis, ela não altera a cor do mel. O que altera a cor do mel é a cor da florada. Dependendo da florada, a cor, ela é mais escura ou mais clarinho ali ou mais castanho. Depende da fonte de alimentação. Não só a florada também, porque a gente sabe que a abelha também faz mel. Não sei se você já teve algum conhecimento sobre o mel de Bracatinga, como que ele é feito. Não, também não conheço. Novidade pra mim. A Bracatinga, ela é uma árvore nativa, principalmente na região do Rio Grande do Sul e tem muito, muito em Santa Catarina. E ela é parasitada por coxonilhas. Então, a coxonilha, ela se alimenta ali da Bracatinga e as fezes dela é doce, açucarada. E a abelha faz o mel de Bracatinga da coxonilha. Da coxonilha. É. E o mel, ele é extremamente escuro. É preto, igual um petróleo, assim. É, porque a coxonilha, ela antigamente, ainda hoje, é utilizada pra fazer tingimento. Inclusive, é caro o tingimento de coxonilha. Quando você esmaga ela, você vê que fica uma cor carmin. Mas você vê como a natureza é fantástica, né? E ela se adapta para as coisas. Vamos aproveitar esse intervalo pra te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Quimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Quimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Mas, Armando, você tocou num ponto interessante. A cor do mel, ela pode estar ligada à florada. Então, eu lembro em São Paulo que ia na feira e tinha lá escrito mel de florada da laranjeira, porque São Paulo tinha muita plantação de citros, né? Mel da florada do café, que eu nem sei se é tão curtinha, né? E outras árvores nativas. E aí, a gente começou esse episódio falando sobre o uso de caixas de abelha para auxiliar um processo na cultura da soja, que é o pegamento da flor e a formação da vagem. A gente sabe que a cultura da soja, as flores são autógamas, ou seja, quando a flor abre, o processo de fecundação ocorre naturalmente. Mas tem 10% aí de uma troca, né? De grãos de pó entre uma planta e outra. Quando a gente coloca um inseto no meio desse processo, e a Lígia nos falou isso, e o pessoal da Fundação Bung também, você tem ganhos aí muito expressivos em termos de fecundação, porque a abelha ela vai visitar a flor para retirar lá o produto que ela precisa e aí a partir daí ela acaba polinizando. E como que começou ou como que você viu isso, essa possibilidade? Porque quando você fala em cultura da soja, a gente pensa, ó, preciso controlar inseto, preciso controlar hoje tripes, preciso controlar percevejo, preciso controlar lagarta. Como é que eu vou colocar uma abelha no meio de uma cultura onde tem um inseticida? E aí vem a Embrapa e faz alguns estudos e comprova cientificamente aquilo que dá certo. E aí você forma uma rede, uma cadeia, né? Você já tem trabalhado dessa forma, Armando? Sim, professor. Inclusive, todos os meus apiar, todos são em voltas de grandes lavouras de soja. Todos. E não existe mortandade de abelha aqui, cara. Graças a Deus, a galera não usa o maior inimigo da abelha, que é a molécula de fipronil, né? Os agricultores têm essa conscientização, estão criando essa conscientização aqui no Paraná, de que a abelha é um inseto que a gente precisa dela, porque é ela que faz a polinização, né? Na soja, não tanto. Entra como uma outra ferramenta, sim, mas a gente sabe que sem abelha não existe segurança alimentar. Até, inclusive, culturas como melão, maçã, são dependentes da polinização delas. São dependentes. Então, esses agricultores pagam para nós apicultores ir lá fazer uma polinização assistida, que a gente fala. A gente pega nossas caixas, migramos para um local onde tem uma plantação de melão ou de maçã, fazemos essa polinização. Então, é muito importante o trabalho das abelhas, não só por questão de mel, não só por questão de própolis, de pólen, de produtos derivados das abelhas mesmo, mas para conseguir manter uma segurança alimentar de várias espécies frutíferas e as demais vegetações que a gente tem pelo nosso Brasil. E você entrou nesse detalhe da questão da soja, que é muito importante da gente ressaltar hoje, que é uma coisa muito recente, tem cerca de, no máximo, três anos, eu acho, essa questão que a Embrapa trouxe e falou, olha, eu, com a técnica, consigo colocar uma caixa de abelha dentro de uma lavoura de soja, coisa que é impossível para os apicultores acreditarem. Existe até uma briga ali entre agricultores e apicultores, porque o apicultor ele quer produzir o mel, quer produzir os produtos derivados da abelha, mas também o agricultor quer produzir e precisa realmente dos defensivos em exatos momentos. Só que dá certo essa união porque a gente usa técnica, então a gente coloca as abelhas na lavoura de soja, mas a gente sabe a hora correta de aplicar o defensivo. A ferramenta mais poderosa que permitiu isso foi o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, onde a gente faz a contabilidade das pragas presentes na cultura da soja e fazemos só a aplicação se necessário. Inclusive, já tive aras de soja aqui que a gente tirou com zero aplicação para perceber e você olhava a soja depois de colhida e falava, cara, para você ver um talhão que a gente aplicaria três doses de defensivos, não aplicamos nenhuma e a gente conseguiu colher. Então, devido a essa ferramenta a gente consegue produzir e agregar valor na cultura da soja aumentando cerca de 14%, se eu não me engano, de incremento de produtividade por hectare. Olha só, Armando, além de você, o Manejo Integrado de Pragas é ferramenta hoje obrigatória para o agricultor. Nenhum agricultor quer jogar dinheiro fora, aplicando sem precisar. Então, quando você tem uma técnica de manejo, você gera até emprego, porque a pessoa que vai fazer as verificações ela é paga por isso, na maioria das vezes. Então, você faz o monitoramento, você reduz o gasto com inseticidas principalmente e você ainda tem a possibilidade de colocar um segundo player nesse negócio que é o produtor de mel que vai trazer as caixas de abelha, ele vai produzir mais mel, depois eu quero que você me diga aí o quanto que você percebeu nas suas colmeias de aumento de produção, porque tem uma oferta grande de flores, então há uma oferta grande de alimento para abelha e aí você ainda consegue produzir mais. Então, você ganha deixando de gastar e você ganha produzindo mais porque você efetiva. A gente pode dizer assim, para quem é do campo e cultiva a soja, você vai ter mais plantas com duas e três vagens do que plantas com duas ou três sementes por vagem do que ter vagens com menos sementes, podendo até mais com quatro. Nós fizemos um trabalho recente aí que mostra o quanto o número de sementes por vagem contribui na produtividade, então se eu mexer nesse ponto eu vou ganhar mais, então, poxa, como eu disse nos outros episódios, é um ganha-ganha real, né? Sim, professor, quando a gente faz a união e faz a coisa correta, só tem benefícios para quem? Para o apicultor, por quê? Na minha região, por exemplo, é uma região muito agricultada, então a gente sabe que existem a questão das APPs, das matas, mas é menos que certas regiões, por exemplo, do Goiás, do Cantins, até no próprio Mato Grosso, tem mais mata nativa, tá? Vamos dizer assim, mais cerrado. Então aqui, se você quiser ser apicultor, você tem que colocar na matinha que está sobrando ali. E a grande oferta de flor da soja nessa época é o que faz a gente ter aumento de produtividade muito expressivo aqui na nossa região na apicultura. Porque, pare e pensa, quantos mil hectares tem de... É muita, muita flor, então eu diria até que não faz sentido. É muito pouco cabelo para muita flor, teria que ter mil por cento ou mais de caixas, vamos dizer assim. Você está no Paraná, né? Isso, Paraná. que é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Então não tem, não tem porquê. E o preço do mel, ele tem ganhado, né, valor ultimamente. Primeiro, porque eu acredito, vendo o que acontece nos mercados, que a fiscalização sobre a produção, ela aumentou. Porque a gente sabe que tem esperto para tudo, então duvido que não tenha alguém que queira fazer uma mistura ali para poder aumentar. Um frasquinho de mel de 250 ml custa em torno dos 30 reais, se eu não me engano, aqui na minha região, pequenininho. Então, se a gente for pegar més específicos, então, primeiro lugar, valorizou, a soja disponível é uma ferramenta para que você possa aumentar a produção e quando a abelha não tem flor, ela acaba tendo que se proteger consumindo mais o que ela gera. Quanto que você viu nas suas colmeias de ganho de produtividade quando você tem a possibilidade da abelha chegar na lavoura sem o inseticida e qual é a qualidade desse mel que sai da soja? Tem alguma diferença? Tem. Professor, como o soja na maioria da flor é branca ali, branca e roxa, sai o mel, cara, bem clarinho, mas branquinho, muito branquinho. Eu acredito que cerca de uns 25% a mais de produtividade a 30%. Caramba, isso é muito. Tranquilo, tranquilo, porque a napacultura funciona assim, quando a abelha tem disponibilidade de flores, ela produz muito, muito, muito. Ela vê, a natureza é incrível, elas sabem que tem muita flor, então eu tenho que ter muita abelha, a rainha vai fazer muita postura, porque eu tenho que aproveitar para fazer meu estoque de alimento. Quando tem essa florada da soja, explode, explode a produção, vai lá em cima, elas aproveitam mesmo. E uma coisa que eu acho interessante, a gente trabalha com logística na produção agrícola também, na minha área na distribuição de sementes, se uma abelha tem que sair de uma caixa e viajar, não sei qual que é a distância que ela voa, ela tem que ir lá para o meio da mata, procurar no meio da mata uma flor que ela vai consumir e voltar, ela também gasta muita energia, diminui a eficiência da fábrica. Agora, quando você põe a caixa dentro da soja, a distância que ela precisa percorrer para se alimentar e uma oferta muito grande é menor, então a eficiência da fábrica é maior. E você sabe o que é o interessante? Porque o professor sabe, tem experiência no ramo, que nem todo mundo planta na mesma época. Exato. Então, eu consigo estender esse pico meu de produção porque o meu vizinho às vezes planta 10 dias depois ou 15 dias depois, então sempre vou ter florado ali nas redondezas onde elas conseguem fazer essa busca de alimento. Que lindo. Então, por isso que eu consigo agregar uma produtividade bem melhor nas minhas colmeias. Que jóia, que jóia. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado para vocês da AgroSol Sementes. A gente sabe que está chegando agora uma época de muita movimentação no campo com os preparativos para uma nova safra de soja. E nessa hora, poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais próximo da fazenda é uma verdadeira a mão na roda. Afinal, o produtor já sabe que se a semente chegar muito tempo antes do plantio, ela pode perder a sua qualidade. E se chegar depois, é a janela ideal de plantio que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a AgroSol Sementes tem duas unidades em regiões estratégicas para a distribuição das suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070 no município de Campo Verde junto à unidade de produção e beneficiamento de sementes e outra no moderno Centro de Armazenamento, Tratamento e Distribuição na BR-163 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, essas duas unidades possuem capacidade de armazenamento de sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. É muita semente disponível a pronto uso próximo da sua fazenda. Para a AgroSol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e cuidado com o patrimônio do agricultor. É garantia de sucesso para você, produtor rural. Para mais informações, entre em contato com a AgroSol Sementes pelo telefone 6621235201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br Armando, vamos para um outro lado aqui, né? Ainda falando do uso de culturas agrícolas para abelha. É só a soja? Ou tem aí outras espécies gramíneas ou outras leguminosas que também podem ser utilizadas? Olha, professor, temos relatos aí que a galera está usando muita abelha nos mix de cobertura no sul. Ah, legal. Mix de cobertura, canola. Nabo forrageiro, canola, né? Nabo forrageiro. E no próprio milho também. As abelhas puxam muito, muito pólen. Então, é um produto que as abelhas produzem, que é o pólen. A gente pode estar fazendo a coleta do pólen quando o milho estiver penduando. Também a gente consegue trabalhar dessa forma, fazer a coleta do pólen na hora do penduamento do milho. Você falou das frutíferas, né? Você sabe que quando eu fiz o meu estágio de graduação na Sacata, até passei lá pelos processos, né? Acompanhei, não era eu que estava fazendo, mas para você poder fazer a polinização da cebola, da cenoura, você precisava de polinizadores. Então, no início era abelha, só que não era muito confortável porque você colocar uma caixa de abelha dentro de uma estufa, onde a temperatura às vezes aumenta, os insetos ficavam muito agressivos e às vezes podia até causar acidente. Aí eles passaram a produzir mosca, só que produzir mosca era meio nojento no início, porque tinha que fazer umas misturas lá. Mas olha como a gente tem dependência dos insetos, mesmo para a produção de sementes, de flores, frutas, hortaliças, né? Então, hoje com grandes culturas, imagina quantos empregos a gente não pode gerar colocando caixa de abelha na soja, por exemplo. Quantas caixas eu preciso por hectare, Armando? É, seis caixas por hectare, professor. Agora você faz a conta. Quantos mil hectares de soja, o Mato Grosso, só o Mato Grosso, o MS, o Paraná, a planta, Santa Catarina, Rio Grande, é muita flor, é um mercado que tem uma expansão, uma agressividade muito grande, eu acho, para os próximos dez anos aí, com toda a certeza. Não, vamos pôr toda a cadeia, né? Então, tem o produtor de soja. O produtor de soja, ele vai passar a ficar mais técnico, reduzindo as aplicações, fazendo o MIP, porque eu acredito que isso vai ser uma condição obrigatória para ele poder ter a caixa de abelha. Então, se eu pego seis caixas por hectare, quantos produtores de mel eu vou precisar? Lógico que a gente não vai pegar 13 milhões de hectares no Mato Grosso, mas vamos supor que a gente pegue 10% disso, um milhão e meio de hectares. Você põe aí, então, um milhão e meio vezes seis, eu vou precisar de seis milhões de caixas de abelha? É muita coisa, é muita coisa. Aí entra a parte de melhoramento, as pessoas que produzem as rainhas para enviar, para formar novas caixas. Então, é uma economia de escala, vai gerar emprego, vai gerar produto e talvez até a possibilidade de exportação desse mel, né? E é um mel sustentável, hein? Sim, com toda certeza. E se o Brasil conseguir, por exemplo, fazer isso, o Paraná já é exemplo disso, dá para se fazer, a gente consegue fazer. a nossa visão lá fora, com certeza vai mudar muito, de produtores que desmatam, que não conseguem trabalhar com sustentabilidade, que realmente é mostrar que isso é uma inverdade, porque a gente sim consegue produzir com sustentabilidade, o Paraná está de parabéns nesse quesito. A gente prova, a Lígia prova, o pai dela é apicultor há 40 anos e sempre teve as abelhas dele. A gente também é apicultor, está provando isso, resta mostrar para as pessoas. E esse mercado é muito interessante, professor, porque o brasileiro não tem o hábito de consumir o mel. Você tem uma ideia de quantos quilos ou gramas de mel brasileiro consome por ano? Bom, depende, se for um gaúcho comendo, um catarinense ou um paranaense comendo com cuca, conhecendo aqui minha esposa e a família dela, deve ser uns 3 quilos por ano. Mas tem pessoas que não estão em São Paulo, por exemplo, não estão muito acostumados desse jeito. Mas eu não tenho ideia do que um quilo por pessoa por ano? 50 gramas. Ah, você está brincando. 50 gramas. Olha o mercado que a gente tem para aquecer. Então, tudo tem um ganho muito grande para a gente, para o agricultor. Nós, como influenciadores, meus colegas, eu também. Galera, vamos consumir o mel porque o mel é alimento. Quanto de expansão, quanto de mercado, quanto de mel a gente não tem que produzir para conseguir? Oferecer um produto para esses consumidores é muita coisa. É muita coisa. E outra, eu gosto muito de cozinhar, mas gosto mais de comer, viu, Armando? E aí você vai num restaurante, vai num lugar, o cara vem te oferecer. Outro dia eu comi um dadinho de tapioca com mel. São sabores que casam, né? Algumas carnes que você come com mel, carne de porco. Então, é uma questão de cultura mesmo, de ir conhecendo. nós temos a certeza de que esse é um mercado que não tem volta, que ajuda o produtor de mel e o agricultor a ser mais sustentável e gera muito emprego. Não tem como isso dar errado. E o que eu fico mais feliz, eu sou um fã de carteirinha da Embrapa. Eu gosto muito, eles têm um espaço aberto aqui dentro do Mundo Agro Podcast. Eu estou sempre em contato com os jornalistas para trazer as informações. E quando a Embrapa valida, é a melhor chancela que a gente pode ter. Ó, me surgiu até uma ideia agora. Nós podemos combinar de trazer aqui para a Sinop você, a Lígia. E a Lígia me falou, mas eu não lembro o nome de um ou dos pesquisadores da Embrapa que fizeram esse estudo e aí fazer um bate-papo aqui no nosso estúdio sobre essa ação porque eu quero divulgar isso cada vez mais, viu, irmão? Vai ser um grande prazer, professor. É professor Dast, de Londrina. De Londrina. Olha aí, que barato. Muito bom. Ou eu vou até Londrina que está mais próximo de vocês e a gente se reúne, vai lá na Embrapa. para Londrina. Aproveito e faço uma visita para o doutor França Neto e o doutor Francisco Cris Izanowski e para o Fernandão e a gente grava lá na Embrapa no estúdio deles também. Está lançado o desafio, vou fazer acontecer isso, viu? Já está confirmada a minha presença. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter arroba Mundo Agro Podcast. Armando, que bacana, viu? Que papo legal, a sua experiência, né? Jovem pra caramba ainda, mas com uma experiência muito boa. Obrigado por ter aceito esse convite de bate pronto. Está aberto aqui, tudo de novidade que você tiver pode nos trazer. Vou fazer o convite para você vir aqui em Sinop, fazer uma palestra para o nosso grupo de pesquisa aqui para a universidade para quebrar, né? Esses paradigmas que a gente tem, quebrar essa barreira e expandir cada vez mais. Muito obrigado, viu, Armando? Mas antes de finalizar aí, de você dar o seu tchau, eu quero que você fale para nós novamente aí como te encontrar no Instagram, se tem um telefone de contato e também se é possível comprar o mel da Apicultura Diori. Então, professor, para você se encontrar no Instagram, é muito fácil, a Apicultura Diori ali colocou, já vai me aparecer lá com um quadrinho de mel, sou eu. Sigam a gente nas nossas redes sociais, também temos canal no YouTube, é o mesmo nome, Apicultura Diori, TikTok também, Apicultura Diori, estamos à disposição. Temos também o nosso treinamento, o nosso treinamento para apicultores que querem iniciar, querem lucrar. A apicultura é uma atividade muito lucrativa, o professor pode ser apicultor, qualquer um pode ser apicultor, a abelha permite você ter N profissões e ser um grande apicultor, então as pessoas têm que entender isso, é uma maneira de você conseguir empreender no agro, você não precisa de terra, você não precisa, você precisa de mato, mato, é lavouras de soja, perda, milho, grandes culturas, hortaliça, isso não vai ser um empecilho para você produzir, provamos isso o podcast inteiro, vai ser um enorme prazer professor, de fazer essa, como é que eu posso dizer, essa interação, essa troca de informações, para unir os produtores e os apicultores, esse intermédio, esse intermédio, então apicultores e produtores podem se dar as mãos e se unirem porque essa união vai trazer benefício para o produtor e para o apicultor, e isso é o agro do Brasil, isso é a apicultura, então só temos a agregar, que show, que show de bola, vamos falar isso daqui dentro do Mato Grosso, todo mundo aqui está ouvindo a gente agora no Mundo Agro Podcast, não só no Brasil, mas mais de 70 países, só que eu quero trazer isso na prática, quem sabe aí um workshop, um evento, e a universidade está aberta para isso, muito obrigado, viu Armando, você que está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, o Tiago já colocou aí na descrição aqui no GC ou Apicultura Giori tanto no Instagram, mas na descrição eu vou colocar os links direitinho, o link para o treinamento do Armando e vamos fazer isso, quem sabe, aqui em casa não tem um quintal muito grande, mas tem lavoura de soja do lado, quem sabe eu não começo aqui, colocar uma caixinha, vou fazer esse treinamento seu aí para ser um apicultor porque a turma aqui em casa é fã de mel, brigadão viu Armando? Fechou professor, estamos juntos sempre. É isso aí, pessoal, um forte abraço para vocês, desejo uma ótima safra de milho, soja e algodão e na semana que vem a gente tem mais um episódio aqui no Mundo Agro Podcast. Forte abraço Armando, tudo de bom, tchau, tchau. Valeu professor, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no CastBox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast pra ouvir onde estiver. A CIDADE NO BRASIL